Agora nós vamos para o interior de São Paulo saber como se faz uma bebida que a cada dia ganha novos admiradores em nosso país, Ocatele. É isso, Renatinha, no Truque das Coisas de hoje. A Tice mostra pra gente o passo a passo da produção de um legítimo vinho brasileiro. Isso mesmo que você ouviu. Um passeio cheio de sabor, aroma e, claro, tradição. Então, prepare as taças e saúde! Hum, vinho é muito bom, né, gente? Olha, tem os vinhos franceses, chilenos, italianos, eu já provei vários. Agora, vocês sabiam que aqui no Brasil se produz vinhos e vinhos maravilhosos e que não deixam nada a desejar para os estrangeiros? E hoje o Truque das Coisas veio até São Roque, interior de São Paulo, nessa vinícola enorme. Nós vamos mostrar como é feito o vinho. E um dos segredos desse sucesso na produção começa muito antes dessa bebida chegar na sua casa. E eu estou aqui com o Fábio, que é enólogo, e ele que trabalha aqui nessa vinícola. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Tice. Você vai me ensinar todo esse processo de como se faz o vinho? Todo o processo e você vai vivenciar uma experiência bem diferente. Eu vou poder pisar naquelas uvas? Exatamente. Como em filme? Isso aí. Existe isso mesmo? É, hoje a gente resgata um pouco a história e depois nós vamos conhecer atualmente através da tecnologia. Agora me conta, o que é isso daqui, esse parreiral? Me explica tudo. É, então, todo início, toda a parte de elaboração do vinho, parte da uva, da matéria-prima. E nós estamos aqui ao lado desse parreiral, onde temos as uvas que estão no ponto de maturação para a colheita e algumas ainda estão em fase de maturação. E hoje nós vamos estar colhendo uma variedade para a gente realizar essa pisa da uva. E essa que nós vamos realizar a colheita hoje é a uva também, que é muito utilizada para fazer o suco de uva aqui no Brasil, que é uma uva de origem americana. Então, como que começa o processo? Nós vamos começar pela colheita. Você está bem preparada hoje? Eu estou. É? Colher a uva? É. É comigo mesmo. Estou acostumada. Então, cada um com o seu acessório. Olha que bonitinho! E vamos para o parreiral. Tá bom, eu vou... Eu vou para casa agora. Ô, Fábio, como que começa então essa colheita? A colheita normalmente é essa colheita manual que nós chamamos, né? Você sempre vai com uma tesourinha, uma tesourinha profissional. E essa tesourinha, você sempre tem o talinho da uva. Então, você vai cortar no talinho, a outra mão sempre embaixo. E corta o talo. E como que você sabe que essa uva está pronta para ser colocada? Isso a gente faz os estudos durante a semana, vem trabalhando, faz uma curva padrão e vem medindo. Teor de açúcar, teor de acidez, o pH dela. E aí chega o momento que ela se estabiliza e é o momento de fazer o corte, a colheita dela. Quantos cachos, por exemplo, desse tamanho, assim, a gente precisa para fazer uma garrafa de vinho? Em regras gerais, são em torno aí de 1 quilo, 1,100 gramas para uma garrafa de 750 ml. Para molhar elas, tem que ser regada? Tem alguma regra? E nós não necessitamos de irrigação, é? Não, é tudo natural. Tudo natural. Se não chover, não choveu e elas vão ficar assim de qualquer jeito. Na verdade, existem as épocas certas que ela precisa um pouco mais de chuva. E tem que nessa época agora, que é a época da maturação, que tem a concentração do açúcar. Essa é uma época que chove bastante, né? E para ela, o ideal é um pouco mais seco o clima. Ô, Fábio, depois dessa colheita, o que a gente faz? Qual é o próximo passo? Pós-colheita, nós levamos a uva para a vinícola para dar início ao processo de vinificação, que é a entrada da uva para a vinícola. Mas antes disso, nós preparamos algo diferente para você, para você resgatar uma antiga tradição, que é a famosa pisa da uva. Uh, é isso que eu queria, Fábio! Gente, eu vim em filme ao máximo! Ai, ai, que legal! Que legal! Olha as uvas que você colheu, você pode despejar ela, hein? Gente, é muito gostoso, Fábio! Você pode ficar, você tem que ficar horas aqui pisando em tudo para você conseguir fazer um... É, agora o processo de... Um vinho, né? Da pisa da uva, como fazia antigamente, era... Você tem que esmagar toda ela, para ela poder romper a casca, soltar o suco e a polpa. Gente, é muito bom! Para ficar todo o líquido solto. E após isso, nós seguiríamos para o outro passo, que é o processo de fermentação. Bom, Fábio, depois da colheita, então, as uvas vêm para cá, nesse caminhãozinho que a gente acabou de ver, bonitinho. E aí, o que faz? Agora inicia o processo da entrada da uva para a avenida. Aí a máquina faz a separação dos caixinhos. Então aqui, olha que legal, gente! Esses caixinhos são todos separados. E depois desse processo, para onde a gente vai? Vamos para os tanques, onde o suco foi enviado para iniciar a fermentação. A fermentação alcoólica, em que consiste? É a transformação dos açúcares da uva. Quando a gente experimenta a uva lá no Parreiral, que está docinha, transforma aquele açúcar em álcool num processo natural. Esse processo de fermentação dura em torno de 20 a 30 dias. Então, terminou de fermentar, dia a dia a gente faz análise para ir acompanhando. Quando termina o açúcar e o álcool fica maior, terminou o processo de fermentação por análise. E aí o vinho para a sua fermentação. E esse vinho que é fermentado aqui tem uma temperatura ideal? Isso. Normalmente, os vinhos tintos fermentam em 22 a 23 graus. São controladas, a temperatura, por essas cintas que temos aqui. E os brancos, eles fermentam um pouco mais gelados, de 15 a 17 graus. Tem alguns vinhos que eles terminam a fermentação e o estilo desses vinhos, que são os mais tradicionais, dali da fermentação que terminou, já vão para o engarrafamento. E alguns, os mais especiais, os vinhos finos, principalmente os tintos. Tem alguns brancos também, mas não são na proporção que são os tintos. E aí eles vêm para essas barricas de carvalho. Mais caros, né? Sim. Qual o tempo que os vinhos ficam aqui? É, nós aqui na Vinícola, nós trabalhamos aqui em torno de, tem vinho que passou com 10 meses, agora o próximo que está vindo o nosso ícone, que é um Cabernet Franc, que ficou 12 meses. Então, depois daqui, aí quando está pronto. Então, vamos supor que esse vinho aí, a gente... Ficou aqui 10, 12 meses, aí vai para a garrafa. A gente sentiu, o cheiro está ótimo, o gosto maravilhoso, vai para a garrafa. Vai para a garrafa. As garrafas, elas já vêm novas da fábrica, já vêm esterilizadas também. Aqui elas começam o invas, o processo delas. Então, entrou, passa por um enxague com água potável, um quarto da volta, ela enxaga o restante. Ela tem o tempo para escorrer a água e vai entrar nesses bicos, onde é o invas, onde o vinho vai entrar dentro da garrafa. Então, a máquina, ela faz todo o trabalho. E aqui, então, entrou aqui, entrou a tampa, fechou, segue a linha para o final da rotulada. Vamos lá. Ela vem seguindo a esteira e aqui chega o momento que ela, que é o rótulo autoadesivo, né? Então, a máquina tem o cilindro lá no fundo e ele vai soltando os rótulos. O massageador que faz o rótulo, pega em volta de toda a garrafa. Que legal! Essa já é minha, gente, peguei. Aí, depois, aqui, então, é colocado nas caixas. Aqui, caixa e liberado para a expedição. Está liberado para o consumidor. Fábio, adorei aprender todo o processo do vinho. Muito legal, obrigada, viu, por nos ensinar. Mas a gente não poderia terminar essa matéria de uma maneira melhor do que tomando vinhozinho, né? Faz bem para a saúde. Você pode beber com moderação. Agora, meu diretor, ó. Eu adorei, viu? Tchim, tchim. Saúde! Que legal, Tchim, que curioso. Olha, muita gente, durante muitos anos, teve preconceito com o vinho brasileiro. Hoje, houve uma evolução muito grande, incentivo, estudo, investimento em tecnologia. Então, você tem produção de vinho maravilhosa hoje no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, como a Tchim mostrou. Até no Vale do São Francisco, Renatinha, no Nordeste, se faz um vinho incrível. Então, com irrigação, com tecnologia, você transforma o terreno, encontra o clima ideal e faz vinhos maravilhosos. De qualidade, né? Com qualidade. Faz vem para a saúde também, né? Com moderação, como eu falei.